Música Para quem é novo no canal não sabe, mas o meu namorado Duarte decidiu ir fazer Erasmus para o Japão e ele já está lá há 4 meses, então eu decidi ir lá visitá-lo e ele sabe, nós planeámos isto tudo com muita antecedência, vamos a imensas cidades, vamos ficar 28 dias no Japão e eu estou super nervosa e entesiasmada ao mesmo tempo, porque primeiro já não o vejo há imenso tempo e depois é um sítio tão longe e eu vou para lá sozinha Como isto é tudo uma coisa nova para mim, uma grande aventura, eu decidi documentar toda a minha preparação para o Japão eu vou levar uma mochila de campismo toda, como eu estou tão entesiasmada e só quero entrar naquele avião e chegar ao Japão eu tive imensa dificuldade em gravar e programar vídeos para quando estiver fora então acho que em princípio só vai sair este vídeo e mais outro e se calhar um terceiro vídeo mas pronto, eu acho que não vai acontecer porque estou ainda nos preparativos e não sei se vou conseguir editar e depois o meu processo de edição demora muito tempo, eu sou muito perfeccionista então não sei se vou conseguir ser muito ativa aqui no YouTube quando estiver fora mas sigam-me pelo Instagram porque eu vou pôr stories e algumas publicações lá eu vou tentar viver a viagem ao máximo e não vou estar muito preocupada com se tiro o futuro fiz todos os dias ou se faço publicações todos os dias porque eu não vejo o Duarte há imenso tempo então vou tentar absorver tudo o que está a acontecer espero que vocês gostem deste vídeo, é a minha preparação para esta grande viagem e é um bocado isso, espero que vocês gostem e vamos lá começar com o vídeo eu vou usar esta mochila de campismo que era do meu pai ela é literalmente um saco e tem imenso espaço, eu não tinha noção que ela tinha tanto espaço eu acho que estou a levar mais daquilo que eu preciso mas é um bocado difícil ser minimalista para uma viagem de quase um mês então pronto, tenho estes organizadores que vão ser mais fáceis na hora de tirar a roupa e escolher o tempo no Japão é extremamente humilde e abafado por isso eu optei por levar roupa muito leve e fresca como t-shirts, vestidos, saias coisas muito levezinhas para conseguir suportar o calor eu também não vou levar roupa para todos os dias porque a minha mala ia ficar extremamente pesada e eu posso lavar a roupa nos Airbnbs onde eu vou estar eu comprei estes 3 organizadores da Tiger, são muito práticos um deles é para vestidos, outro para calções e outro para t-shirts porque como eu vou levar uma mala de campismo torna-se muito confuso que a roupa esteja lá toda misturada e o facto de estar em diferentes compartimentos torna o processo de escolha muito mais fácil e eu vi isto em diversos vídeos de organização e dá imenso jeito para além de ser bastante económico porque estes organizadores são muito baratos se vocês não quiserem comprar organizadores porque não se justifica gastar esse dinheiro podem sempre usar sacos de pano, toda a gente tem sacos de pano e podem dividir a roupa pelos diferentes sacos de pano também não nos podemos esquecer do pijama, de fato banho porque nunca sabe quando é que vai ser preciso meias, cuecas, cinto, roupa interior, chinelos chinelos é mesmo muito importante porque às vezes as casas de banho têm mau aspecto então é sempre bom levar chinelos e na mala que eu vou levar comigo no avião tenho um diário de viagem livros, máquina analógica, depois a minha máquina de vlogs fones, fones é mesmo muito importante passaporte, bilhete, dinheiro essas coisas que parecem que são mínimas mas fazem toda a diferença para nos entreter em voos longos já tenho toda a minha roupa dentro da mala e mesmo assim tenho em meu espaço esta mochila mesmo gigantesca eu vou ficar assim eu decidi levar uma mala de campismo porque eu vou fazer muitas viagens de comboio todas as viagens que eu vou fazer sem ser a viagem para lá vai ser de comboio eu sempre achei que a mala de campismo era a melhor alternativa para viagens de comboio porque não fazia sentido eu estar com uma mala de rodinhas a andar de comboio em comboio e isto é muito mais prático eu ainda não sei se ela vai para o porão ou se vai comigo mas como ela é um bocado grande estou a ver que ela vai para o porão esta mochila tem mesmo imensa organização eu aqui nesta parte de cima vou pôr dois cintos tenho este castanho e vou levar também este preto e depois aqui nas laterais vou pôr chinelos vou também guardar um saco de pano aqui de lado porque nunca se sabe quando é que vai ser preciso e depois deste lado vou pôr um par de ténis eu acho que sacos de pano é uma ótima forma de organizar as coisas podem levar um para a roupa suja e depois outro para ténis depois para outro par de ténis assim como eu fiz quando dividi a roupa por sacos só deixei aqui estes calções vou levar também esta mala que tem uma alça mais pequena e uma corrente porque nunca se sabe quando é que se vai sair ou ter um jantar mais fancy então dá sempre jeito de ter uma mala assim deste género porque eu quando fui para Barcelona não levei uma mala assim e mais pequena e tive que andar com a minha mochila a toda hora e é chato por isso aconselho-vos sempre a levarem uma mala mais formal estou um bocado nervosa para a viagem de avião porque eu nunca fiz uma viagem tão longa sozinha ou uma viagem sozinha de avião sequer então estou um bocado nervosa nem preciso criar expectativas porque sei que vai ser ótimo porque vou estar com o Duarte e eu já não estou com ele há tanto, tanto tempo e já estou naquela fase que já estou farta de falar por FaceTime a toda hora porque chega um ponto em que vocês só querem ver a pessoa fisicamente porque já passou demasiado tempo e tem sido uma jornada e um crescimento para os dois porque claro que ele está a crescer imenso lá porque é o Japão e é uma cultura completamente diferente eu também aprendi um bocado a lidar com as minhas emoções os meus sentimentos e saber como é que é a sensação de estar longe de alguém ainda por cima muito longe estou a ver claro que eu quando chegar ao Japão vou ter companhia mas só o facto de ir fazer uma viagem de 10 horas ou mais acho que são um bocadinho mais de 10 horas é estranho estar numa relação à distância é complicado mas acho que no final as duas pessoas encontrarem-se é grande é uma missão cumprida estão a ver? conseguimos! eu tenho falado bastante com o Duarte para saber como é que está a ser a experiência dele lá e assim e vai ser mesmo bom estar nos mesmos sítios onde ele esteve e experienciar o Japão com ele no outro dia chegaram os Yans porque eu mandei vir algum dinheiro japonês porque pode dar jeito e a sério é tão estranho vou-vos mostrar estas suas notas japonesas são muito maiores do que as nossas parecem um bocado as americanas e olha só esta senhora este senhor imperador hoje é quarta-feira dia 24 de julho e eu vou amanhã para o Japão dia 25 às 6 da manhã por isso tenho que tratar de tudo hoje é o último dia para tratar das coisas eu não tenho muitas coisas para tratar mas são aqueles pequenos pormenores que fazem toda a diferença é bastante cedo porque eu estou super entusiasmada e eu quase não consigo dormir por isso agora vou embrulhar a prenda do Duarte porque o Duarte faz anos dia 5 de Agosto e nós vamos estar lá no Japão por isso vou embrulhar a prenda dele e é esse o plano oh meu Deus estou super entusiasmada eu não acredito o plano para a próxima hora é embrulhar a prenda e esvaziar os meus cartões de memória porque eu tenho lá um monte de fotografias e eu preciso para quem está fora muito tempo é sempre importante levar comida da nação então tive que comprar pastéis de nata pastéis de Belém cheira mesmo bem se vai vou comer um eu vais sujar toda, não faço isso ponho canela? não, vais ficar cheio de pó eu tenho uma mochila mais comigo, mais comigo olá 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 assistindo aqui Eeeeeee! Japão pá! Bora! Um, dois, três! Olha malta é sim É mais ou menos igual ao peso da mala que vos dão no dia da defesa nacional para quem já foi É equivalente Está muito pesado? Não. Mariana, diz-me lá Como é que achas que vais aguentar um mês no Japão? É assim, eu primeiro tenho que lá... Estou a gostar de ter isto aos cortes Eu primeiro tenho que lá chegar e depois logo se vê, não é? Agora, em vez de seres tu a fazer tipo chamada que o Duarte faço eu com vocês E o Duarte faz a nos dia 4 Dia 5 Espera, outra vez. E o Duarte faz a nos dia 5 Dia 5 Tchau! 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 Tchau!